O programa mais absurdo da América Latina, De Repente, com Danilo Quixaba. No ar De Repente, Imperator Maranhão, boa noite, você ouvindo em Caxias, Imperatriz, São Luís do Maranhão. Obrigado pela sua audiência e hoje a conversa vai ser boa, daqui a pouco comentaremos sobre vários fatos da sociedade. Calma, vocês já estão arregando, já tá filmando, viu? Já tá filmando. Estamos vendo a gesticulação de vocês, viu? Desde o início. Atenção você ouvindo o programa De Repente, bem, vamos conversar agora com comediantes sensacionais, pessoas incríveis, gente, boa demais. O Dekar, que é meu amigo que já conheço há anos. Fala, Dekar, boa noite, cara, beleza? Boa noite, galerinha, beleza? Ó, você não vem me talocutor, não? O último que sentou aí, no dia que a última vez que eu vim aqui, ele queria fechar o programa aqui e tomar a vaga do... Você tem que ter lambido uma pepeca pra falar desse jeito que eu tô falando. Ele não fez. Então, por favor... Tenha certeza que não. Pra imitar no locutor de rádio, você tem que ter mais tempo com o microfone na boca. Tô brincando. Posso saudar o meu convidado aqui? Sauda. Com licença aí, galera. Sauda. Comediante Dekar, videobanking, enfim, obrigado pela sua presença. E aí, Dekar, como é que tá o seu arroba? Tá tudo tranquilo lá? Tá, arroba Dekazinho. Muita gente botando a mão no seu arroba aí? Ah, aqui é arroba, peraí. O seu arroba, cara? O seu perfil, no seu perfil. Ah, sim. Tem? Como assim, mas tem na mão? Porra, tá bacana o seu perfil? Ah, tá top, tá top. Tá ótimo. Tá top. Você fez o Enem agora, Dekar? Fiz, fiz. Como foi a experiência? Foi massa, foi massa, sim. Foi massa. É, foi massa. Mas você tá fazendo pra valer? Porque você viu que a Maísa, ela disse, não, não vou fazer agora porque eu não preciso e tal. Eu tenho que comprar com a Maísa, Lucas. Não, eu... Maísa, se eu estivesse fazendo isso, arroba Dekazinho. Assistindo. Ao vídeo. Eu não fiz pra valer, não. Eu só fiz experimentar, foi a primeira vez que eu fiz o Enem. Dekar, eu pediria que você falasse em português pra gente entender, tá bom? Eu não fiz pra valer, eu fiz primeiramente pra experimentar, pra ver como era o Enem, mas não foi porque eu quis, não. Claro, mas eu quero saber o seguinte, porque o espetáculo que vocês vão fazer agora é essa semana, não é isso? Isso, dia 12. Já na próxima terça-feira. Ah, mas você vai ser depois da prova, né? É. Então, não vai... Mas você vai ter que ficar estudando o texto e tal, isso provavelmente vai prejudicar o seu desempenho na prova de as atas, não é isso? Vai. E aí? E aí? Não é minha prova, pô. Sai da prova. O importante é o show, né? Ah, vai ser beneficente? Eu não sou beneficente. Ah, não tava sabendo, pô, legal. Contem aí. Falando nisso, é só te falar que eu falei com a mãe da Alice. Quem é a Alice? A Alice é a menina que a gente vai fazer o show pra ela. Ah, certo, certo, certo. A gente falou que a gente tava querendo fazer uma ligação pra ela ao vivo, pra ela explicar se a gente pudesse. Claro, claro que pode. Aí eu te passo o número aqui pra ela explicar melhor pra galera como funciona, mas... É uma criança? É uma criança, dois anos. Vamos pegar leve, certo? Mas vou falar com a criança de dois anos? Não, vou falar com a mãe. Ah, tá. Ligar pra Alice. Mas gente, o espetáculo de comédia beneficente é uma ideia maravilhosa, mas tem que ter mais cuidado pra não falar besteira, né? Isso aí. Com certeza. O próximo projeto vai ser pra me ajudar. Vai ser uma rifa. Vamos começar fazendo... É porque ele é doentinho. De quê? Da cabeça. Ah, mas isso aí... Isso é o presidente, é como é que tu não pode ser, né não? Paulo Luna, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, todo mundo aí que estão nos ouvindo. E Paulo? Eu falo até os espectadores, mas só depois vai sair no... Me conte como está a atividade fortemente da comédia. Cara, a gente tá batalhando, lutando pra conquistar um pouquinho do nosso espaço. Parece o jogador de futebol falando. E aí, né? O próximo jogo, né? O próximo jogo é o próximo jogo. Conquistar nossos três pontos aí, graças a Deus, né? O professor tá muito em cima da nós. E aí, Paulo? Mas e aí, como é que foi? Teve um espetáculo que você fez recentemente, não foi? O último foi... Foi, acho que mês passado. Ele não lembra. Ele tava no Bola de Ouro, ele era a Roda Gigante. Ele não lembra. Eu não lembro. Mas não faz tanto tempo. Não, o último que eu fiz foi mês passado, foi numa escola aí. Aí, tá vendo? Ainda tá rolando isso? Ainda estão ganhando dinheiro com o pátio de colégio? É muito fácil. Vocês estão ganhando dinheiro, gente? É, pô. Tem esse esqueminha aí. Demais. Mais do que no teatro. Tem esse esqueminha aí que tu tá por fora da casa. É, mano. Mais do que no teatro. Essa parte não fala pra gente. Conta aí, Paulo. Qual é que é o esqueminha de vocês, comediantes? Eu sei, mas eu prefiro que você explique. A gente vai nas escolas, tá? Converma de pirâmide dos comediantes aí. Conversa com os diretores e explica que a gente quer levar o teatro pras escolas. Ih, amiga lá, amiga lá, já, amiga lá, já. Incentivar os alunos a... Largaram a escola. É, isso tem razão. Fala, Paulo. Porque assim, tem essa pressão de escola e nem tal, a gente vai visitar eles. Eles vão no... A gente incentiva eles a cultura, a introdução dos alunos da cultura e leva o show pra dentro da escola. Qual foi o último colégio que você fez? Pernambuco. É uma escola pública? Isso, isso. Ah, é mais legal que a proibidão aí. Pode tudo, né? E é... A gente não cobra valor exorbitante, assim. Cinco conto. Cinco conto. Dois alunos. Um é três. Não, falando sério. Quantos alunos deram lá no pátio? Juntando lá por ato. Deu quanto? Não, foi no... Foi no... Não, foi no auditório desde lá. Foi lotado. Eu não consegui conferir, mas a gente lotou mesmo o auditório. É bom que lota, cara. É muito massa. Tu faz um show assim. Lota, lota. Depois que ele entra, então... Não, peraí. Mas aí, qual a pública? Primeiro ano, terceiro ano do ensino médio? É, isso, isso. E pode falar sacanagem, gravidez precoce, drogas, essas coisas? A gente ameniza o texto. Ela faz um texto leve, texto limpo. Quem foi junto com você? Fui eu, o Vitor Lima e o Tiago Riode. Meu Deus do céu. Eles continuam fazendo. Eu dei um tempinho. Ah, por quê? Você ficou envergonhado? Não, porque... A mulher não deixou mais que ter novinha. Aliás, ela tá me ouvindo. Beijo, meu amor. Tudo bom com você? Não, o Paulo é bem casado. O cara, a prova é que, né, você ter papo, você consegue as coisas. Mas sim, sim. Até que também o Celton Castro, Celton, tudo bom? Não conhecia você, eu conhecia. Conhecia. Então não foi marcante na minha vida, porque eu não lembro. Eu não lembro de você. Minha ex falou a mesma coisa. Desculpa, cara. Mas, Celton, você tá produzindo o evento ou isso tem texto também lá na apresentação? Não, não. Só tava na porta aí, me chamaram. Mas você se apresenta? Você também é comediante? Também, às vezes. Mas não tem tempo. Imagino. É porque, como eu não ganho dinheiro com isso, então eu ainda não trabalho nisso. Ninguém ganha dinheiro com isso. Ganha sim. Então, por isso que eu tô fazendo. Cê não tão lá nessa escola pedindo cinco contos, meu amigo? Já é o dinheiro. Na minha época, e os padres lá, todo leproso, cheio de doença lá e tal, eles iam pedir lá e tal. Era cinco contos também. Que negada dava, né? Pra padre, pô. Pra padre ficar com medo logo, né? Dava, outra coisa também. Lá no Lara Ribas. Não, o padre é que dá. O padre é que... Temos aqui um coroinha aqui da época do Lara Ribas. Não, eu não sou nem batizado. Se acontecer um apocalipse, eu sou pagão, entendeu? Mas sim, fala, Deca, fala, fala. É bom que depois daqui, quem vai pagar o lanche é o Danilo, né? Pago, sem problema nenhum. Porque ele é o pagão. Baduntes. Que medo! Perfeito, cara, que top. Cê sabe o que é pagão, Deca? Não. Cê já tem um ponto acima. Quem vai pagar o lanche, burro? Não, explica pra ele, pessoal. É que é ruim explicar a piada, né? É ruim explicar a piada, né? É ruim o pagão na religião, mas quem não é batizado, viu, Deca? Quem não é batizado. Quem não é batizado, quem não tem religião específica. Profanos. A cultura pagã era a cultura que era anticristã do início. A bruxaria, a galera do Ica, essas civilizações que tinham, entendeu? Outro tipo de crença. Tá, e aí? Explica a piada, não entendi, não. Eu continuo sem entender. O nome, a palavra é pagão. É pagão. Aí eu falei o que pra ele? Depois do show. A gente vai explicar a piada na rádio, né? Eu vou ter que explicar, é triste. Depois do... Depois do dar a entrevista aqui, a gente vai... Quem vai pagar o lanche é o Danilo, porque o Danilo é pagão. O que a gente tem que ver com o catolicismo dos stories da rádio? Que pariu! Mas beleza, Deca, ok. Cê tá fazendo a linha tiririca aqui. Foi muito popular nos anos 90. Ok. Então, vocês vão fazer um espetáculo. Celto, cê tá no meio da história, não é isso? Tô, tô. Eu sempre tô. Tá no meio do... Explica aí como é que vai ser a sua participação, então, na história. Pessoal só me conta na rua, assim... Vem! É mesmo, Celto? É, porque eu sou muito ocupado. Cê nasceu onde? Aqui. Bem aqui no Materno. É mesmo? E cê nasceu... E você mora onde, atualmente? Aqui perto do Materno também. É mesmo, Celto? Uma rua depois do Materno. Por que que eu falo aí isso, né? E essa maternidade sempre marcou sua vida, pelo que eu vi, né? É porque... Inclusive, eu posso soltar aqui... Inclusive, tem uma amiga dele que disse que é sua amiga que tá lá. Agora. No Materno? Sentiu mal, ele disse aí, pô, tomara que não serve de ganhar, meu parceiro. Parabéns aí, hein? Que tá o quê? Pra grávida? Bem-vinda ao mundo dos pais. Grávida? Ele espera que não. Cê é papai, né, Paulo? Sou, sou. Ah, sim. Mas cê já tá velho. Cê já devia ter procriado mesmo. E você, Celto, já cometeu essa atrocidade? Se fiz, eu não sei. Sabe quem foi o meu filho aí, hein? Cê tem quantos anos? 22. Ah, não. Nem furou, eu acho. Nem furou. Mas vigidade é um tema que eu não vou falar perto de DK. Por favor. Uma vez ele ficou muito constrangido e eu não gosto de constranger meus amigos e convidados. Eu já tô acostumado. O que? É ser virgem? Não, eu também. Não, antes fosse, né? Porque o cara é virgem até, ele até bebeu, cara. Não, mas você não é mais bebeu, DK. Não, eu já dei selinho cinco, de uma vez só. Cinco. Como foi? Como foi? Na cabeça dele. Um, dois, três, quatro, cinco. Como foi, cara? Conta aí. Ah, tem muita lugar pra falar, depende. Não, eu quero saber. Quero saber. Conta os detalhes. Pode ficar à vontade. Os cinco detalhes, claro, claro. Pelo amor de Deus. Então, a primeira vez foi num Verdade Desafio. Porque a minha criança nega a me beijar. Porra, já começou assim, meu amigo. Verdade Desafio, tu tá ligado que não conta, né? Não? Não, conta sim, claro que conta. Então foi quatro, então. Aí, a quarta vez foi no São João do, do, da escola lá. Pode dizer o nome, não tem problema não. São Marcos, o coração Marcos. Certo. Aí tem a barraquinha do beijo. Meninas riquinhas, meninas... Tu tá achando que D.K. é o quê? D.K. é... Não, mas D.K. passou 18. Só tem essa carinha de besta aí. Só tem 18. Sim, pois é. Aham, então... Conta, 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 conta. Aí, aí tinha a barraca do beijo, né? Aí, galera, pagava pra me prender. Aí, ele pagou. É. E a menina não quis. Não, engraçado é o seguinte, pô. Que tem gente que paga, né? E pede, tipo, vários tipos de virgindade. Inclusive, ali na rede de França. Passar, isso no começo da escola, já é preparatório pra vida. Ah, então foi dois vezes. Pagar... Eu paguei duas vezes nisso daí. Mas calma, você pegou a fila, aí você pagou de novo, a menina não queria beijar. Não, porque meus amigos que pagam, pra prender eu e a garota. Aí, a gente só sai se a gente der um selinho, entendeu? Prender tu e a garota? É. É prender, só sai se der um selinho. Cácero privado. Ah, faz isso aí pra mim. Meu amigo, essa pedagogia aí dos... Isso aí eu acho que é outro nome, né? Não, mas dentro do São João, foi uma brincadeirinha só. Sim, mas que brincadeirinha obrigatória é essa? O cara amarra o outro. Lembrando que era numa escola, viu? Conta, conta, Deca, por favor, conta. Não, aí pra ir, pô. Me prenderam, aí só sai se beijaço. E aí, a gente beijou duas vezes. Selinho. Mas a menina gostou depois da segunda vez? Eu tô tentando ela vomitando, mas eu acho que ela gostou. Não. Não, isso é sacanagem. Ela gostou? Não. Se ela tivesse uma escola, ela tinha dado mais dois, né? Você ainda conversa com ela? Não. Agora restam três selinhos, pode contar. Três selinhos foram pra ver uma noite. A ver uma noite. Nossa. E aí, o que foi que rolou? Hã? O que foi que rolou? Ai, meu patrão. Hein? Tem muita carada ali que... Peraí, onde que eu começo? Porque meu amigo Celta, ele me levou numa festa. Eu nunca fui numa festa. Eu odeio festa. Ele me levou numa festa. Ah, você nunca foi e odeia? Por quê? Porque eu não bebo, eu não pego ninguém, eu não uso estorpecentes, eu não gosto, entendeu? Aí se ela me levou numa festa... Mas as duas drags aqui, tava afim de ti. Puts, peraí. Assim, não é... Qual o problema, meu irmão? Quem tá na pedra não escolhe o prato, meu amigo. Você é preconceito hoje. É mesmo, que é isso. As duas drags tava aqui, pô. Tá em 2019. Artistas, pô. É 2019. Tem mais seguidores que tu, as drags. Continuando. Se ela me divulgar... Não, tô brincando. Ei, parou, parou. Brincadeira, brincadeira. Tá, tudo bem. Continuando. Brincadeira. O comédia de hora, peraí, parou, brincadeira. Ei, pô, é piada, é piada. Fala, fala, fala. Aí ele me levou numa festa, meu amigo Celta. Aí ele levou uma amiga dele. A festa era a tua, Celta? Não, ele levou a gente numa festa, lá na rua. Ih, rapaz, já que era? Qual foi a festa? Pode falar? Pode. Lagô a funk, né? Ih, rapaz. Eu tava tendo uma lagô a funk aí. É, rapaz. Eu nem gosto. Não, eu odeio isso, eu não gosto. Ele só foi porque ele pediu pra mim, tava ele e um outro amigo nosso. Claro que foi, eu odeio a festa, louco. É, verdade. Eu gosto de festa. A gente gosta de festa, louco. Essa carinha aí é só pra enganar as meninas. Não, mas tá bom. E aí? Beijar. Só que eu tenho vergonha, pô. É, eu te entendo. Eu te entendo. Não tem, né? Eu te entendo. Aí ele quer me beijar. Aí beleza. Aí ela queria me beijar, aí ela... Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Não gagueja não, cara. Era ela ou era ele? Ela. Era ela. Ela. No Lagoa Funk. Até onde eu sei era ela. Lá no Lagoa Funk. Lagoa Funk. E aí? Ela falou, me dá um selinho. Atenção você que estava no Lagoa Funk. Ela falou, me dá um selinho. Tá. Aí eu fui rapidão. Aí já foi um. Aí deu... Fala aí, doidão. Fala aí. Aí depois disso... Aí depois disso a gente foi no foguetinho da Lagoa. Eu... Não. No foguetinho. Não, tá bom. Tava eu, o Celto e mais um amigo nosso e a menina. E ele sendo amigo nosso, queria ficar com a menina. Só que a menina não quer ficar com o amigo nosso. Aí com isso ela deu um selinho e eu e Celto de novo e não deu no menino. É, foi só quatro. Ela queria dar um fora no menino. Na verdade, na verdade, se tu parar pra pensar, se tu parar pra pensar, o Deká, ele deu além dos dois seriam um nela, né? Porque ele deu os dois seriam um nela e um no Celto. Não, não. Tá nela. A gente deu? Calma. Mas deixa eu te perguntar mais. Por que vocês ouvintes não conseguem ver a cara que ele ficou de admiração? Procurando depois no YouTube, gente. Mas por que você não meteu a língua? Porque até onde eu não aprendi ainda essa parte. Mas Deká, na verdade é mais os... Porque o tutorial do YouTube é pro par, entendeu? Aí tô na parte, chega na menina e o Celinho. O tutorial do YouTube é... Mas na verdade, vou falar com o que é mais transão que eu, que eu realmente não tenho beijado muito, mas são mais os lábios do que propriamente a língua. Né não, Paulo? Você que é professor, lá que vai nas escolas ensinar, ensinar a pedagogia pro menino. Eu quero lembrar que eu sou casado, viu? Não, eu quero que você ensine pro jovem garoto. Ou seja, não sou transante, né? Quer dizer, quem que vai ensinar? Quem que vai ensinar? Paulo Buuna. Paulo Buuna. Vai ensinar o que é o beijo de língua, pros jovens da nação. Agora, agora a aula com o professor Buuna. É a Barbie Mar... Fala aí, fala aí, fala aí. Barbie K. Não, assim, ó. Porque você tem que entender que o beijo, ele é muito mais, muito mais... Iiiiiiii... Como que eu posso dizer? Ele é muito mais marcante do que o próprio sexo. Porque você vai lembrar... Eita! Você vai lembrar de um beijo marcante. Mas tu pode ter uma transa muito boa e tu vai acabar esquecendo a tua vida. Pode ser substituído por outro. Eu não concordo. Momento, Juliano. Pode ser substituído por outro e tal. Porque tu não beijou aquela boca lá. Aquela. Entendeu? Tu se lembra? Rapaz, peraí, 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 peraí. O que foi? Tu nem falou nada. Tu se lembra daquela minha crush que eu falei que eu fui no cinema com ela e ela chamou outro cara pra ir no cinema? Lembro. Eu fui contra a crush no cinema. Ele fez pior. E aí? Aí eu fui um pouco pior mesmo. Tipo assim. Me perfeita. Eu me perfeita. Eu me perfeita. Peraí. Pode pegar o chucar. Eu só não quero citar nomes. Fica à vontade. Eu não sei nem do que você tá falando. É o seguinte. Tinha uma garota, ela gostava de mim. Ela começou a dizer que gostava de mim e tal. E eu, caraca, tô apaixonado. Me apaixonei pela menina. Que coisa linda. Ela me champanhe no cinema. Aí eu comprei chocolate pra ela. Mas eu comi. Mas depois eu comprei de novo chocolate pra ela. Aí beleza. Gado demais. Falaram americanas, comprou um chocolatinho e tal. Foi na Cacau Show. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí foi depois. Já calma. Aí eu fui no cinema com ela e tal. Só que eu não sabia quando era pra beijar. Eu pensei que ela ia avisar assim. Porque eu nunca beijei na minha vida. Aí ela foi me beijar, só que eu pensei que era um abraço. Aí eu fui abraçar ela. Aí eu dei uma cabeçada nela, pô. Tu acredita? Falando sério? Falando sério. Eu imagino, cara. Falando sério. Mas deixa eu só te dar uma dica que funcionou muito pra mim. Você quando percebe que a pessoa quer beijar você, isso é instantâneo, isso é sobrevivência. As mulheres ou os homens olham pra boca da pessoa. É o sinal que você sabe que você pode avançar e que você pode beijar. Tá avisando agora, pô. Hein? Tá avisando agora. Você não me ligou na hora pra perguntar, né? Você não me perguntou. Ela podia me explicar isso pra mim. Porque ela sabia pra me perguntar. Mas ela não. Se ela te explicar. Ela ia te explicar. Ela ia te explicar. Não sei se tu percebeu, mas eu acabei de ter que explicar uma piada pra ele. Não, mas é sério. Mulheres são assim. Homens também. Quando eles estão com interesse em você, tem duas formas de você perceber que eles estão no jogo de... É porque é tipo animal. Sabe? Ele fica olhando entre seus olhares. Um olho vai por um olho. O olho vai pelo outro. E depois fica olhando pra boca. Fica olhando pros traços do seu rosto. O olhar se desvia da sua cara e vai pra outros pontos. E se a menina é postrábica. Ah, isso aí? Se ela for vez assim, sabe? Aí você fez pelas secreções. Por outros tipos de sinais do corpo humano. Mas sim, no rolê. E depois disso? Ela não insistiu novamente em querer te beijar? Não, mas eu achei massa o rolê que a gente deu no cinema, né? Foi legal. Ela foi romântica com você. Ela mostrou que tava interessada. É, mas eu não sabia. Eu dei uma cabeça na menina, sem querer. Mas ela é gata? Na época que eu gostava dela, eu achava ela bem bonita. Agora não tanto. Por quê? Porque eu não acho. Eu perdi o interesse. Deixa eu achar o massa do Celta que ele sai mostrando. Olha essa aqui, ó. Ele manda o áudio pra menina. Ei, ligue aí na rádio aí. Mas, Celta, você tem algum relacionamento estável, cara? Nenhum. Nem com a minha mãe, na família. Mas esse que é o correto, né? Você não tem nada com a sua família. Pelo amor de Deus, a gente tá ficando, joga a panela de óleo quente um no outro. É a família, a uma da mãe. Perfeitamente. E esses três senhores que vocês estão ouvindo, com esta conversa equilibradíssima, eles estarão em espetáculo beneficente, né? Na próxima semana, no dia. Não, é dia 12. É nessa terça-feira agora que vem, dia 12. É essa que ele pegou? Dia 12. Ah, foi mal. É essa aqui o quê? A do cinema, que ele dá cabeçada. É mesmo essa aqui que você cabeçou, Deká? É. Mas porque... A minha opinião é muito Instagram aqui. Não dá pra saber se é bonita mesmo. Ih, isso que eu fiquei na... Ih, tá vendo? Tá vendo? É isso. Eu entendi, eu entendi. Ele ficou nervoso, ele ficou nervoso. Deká, vamos fazer um exercício? Você tem muitos seguidores, você é muito conhecido. Vamos ler o que tem nas suas solicitações? Você lê as mensagens? Nossa. É, eu acho que tem besteira, besteira. Vamos ler, pô. Bora, agora, agora. Vamos lá. Abre as solicitações e vamos ler. Porque no Instagram tem o inbox e tem uma parte que quase ninguém acessa. São as solicitações. Mas é lá que o Mundo Negro, a Deep Web, está presente nesta rede social. Não é isso? Tamo junto. Vamos agora. Mas ler tudo. Não, eu não vou pegar teu celular. Não, pode, pode, pode. Pode, pode. Vamos ler aqui. Vamos lá. Jackson Yuri, qual o nome do teu canal? O cara está com o Instagram, o cara está com o Instagram, né? Daniel Franco mencionou você, ok. Menção, menção, menção. Bicho, tu é sensacional. Parabéns, Deká. Parabéns. Palma. Deixa eu ver esse cara aí. Quem é? Belinha, Belinha 888. E é uma gatinha, cara. Uhum. É uma gatinha. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver. 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 É uma gatinha, uma gatinha. Eu sei que tem 14 anos. Meu amigo também estava. Bicho, Mária. Meu amigo de família. Isso é piada, gente. É comediante, viu? Isso aqui é só piada. Laíse, pode me mandar pelo WhatsApp, por favor? Eu vi, rapaz. Que isso? Tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. Responde ela aí. Laíse. Danilo, responde ela aí. Vamos responder? Manda um WhatsApp. Não, não, não. Vou fazer isso. Quebra o WhatsApp. Quebra quem te ama mesmo, Léo. O Deká me confiou o celular dele, eu não vou fazer uma coisa dessa. Vamos lá. Tô na merda oficial. Ajuda a nossa página. Tem muito disso. Tô na merda oficial. Tem muito disso. É por isso que não tá fazendo isso. Víctor mandou uma carinha chorona. Bruna mencionou você, dizendo eu morri. Família da Bruna, meus pesos. Vamos lá. Aqui, tem outra pedido. Não sei se tu vai ver, mas poderia me dar uma força, meu amor? Ah, não, é pra divulgar os enganos daí. Deká, tem muita gatinha aqui, cara. Afim de você, sinceramente. Tempo, tempo. Como é? Dani, Dani, Dani. Ledícia Cardoso. Disse o seguinte aqui. Olá, boa noite. Teria que você gravar um vídeo dando apoio e motivação para a nossa equipe para postarmos o nosso feed? A equipe Ayatollah agradece. O meu nome da equipe, hein? Ayatollah. É Danilo. Afeito vídeo já, equipe. Vai atolar em quem? Quem foi que falou essa? Foi tu, foi tu. Vai dar o que vai atolar em quem? É Danilo. É gatinha. É gatinha da tua faixa antária. Eu vou seguir de volta, eu vou seguir de volta. Michelle Reis, tá errado? Não tá. Ela é esquizofrênica, ela respondeu um monte de coisa pra ti e tudo não respondeu nada. Na verdade, é tu que é esquizofrênica, não responde. Não, não, peraí. Quem fala sozinha é ela, pô. É. Culpa das chuvas e dos ônibus. Deká, você tem muitos fãs que você não atende. Eu acho que você deveria ter mais responsabilidade com essas pessoas que devem conversar com você. Quase bateu no ponteiro, vou logo falar. Ei, deixa eu aqui. Eu acho que ele bateu no porteiro ali embaixo. É sério mesmo, é? Claro que não. O porteiro não queria deixar ele sair. Mossalidade, que é isso, celebridade? Já calma aí. Perdão. Vamos lá, vamos ouvir o que os ouvintes estão querendo mandar pra gente. Nove, nove, dois, dois, nove, quatro. Nove, quatro, DDD, noventa e oito, penúltimo da lista telefônica. Danilo, deixa de tá curiando as coisas dos outros, Danilo. Obrigado, Maria Batista. Pela sua intervenção. Achei muita oportunidade. Achei muita oportunidade. Você quer bater palma, Deká? Vou bater palma pra minha amiga Maria Batista. Enfim. Não vamos falar mais de relacionamento, tá? Porque eu não quero pegar no seu pé com relação a isso. Eu tinha uma pergunta antes. Pra quem? Pra ti. Pra mim? Pra o quê? Não, eu vou ter uma pergunta. Pode ficar à vontade. Tu quer tomar o emprego do cara? Tu fala logo. Pode, Deká. Falou, eu deixo, eu deixo. Eu falo logo. Aí o que é o seguinte, tu falou que a minha tava afim de mim. Sim. Como é que tu sabe? Porque eu não sei. Que ela tá afim? Que ela tem várias afim de mim. Cara, ela tá tão na sua. Ó, Deká, vou te dizer uma coisa. Pode ser machismo que eu tô falando. Uou. Pode ser machismo, tá? Mas na minha geração, que não é muito distante da sua, uma menina aí sozinha no cinema com um rapaz quer dizer muita coisa. Se vocês não forem amigos íntimos de muito tempo e se a amizade não for aquela coisa já sem maldade, mas uma pessoa que não te conhece muito bem e no cinema contigo sozinha quer dizer uma coisa interessante, pelo menos uma brecha, né? Eu não queria assistir um filme, né? Quando é comigo eu sempre mando levar uma faca, assim. Eu levo uma faca e a minha também leva uma. Que isso, cara. Não faz isso. Ok. Vou dar o baco legitinho. Ó que tu não tem a cara do Deká, meu amigo. Se tu chegar com uma faca lá no cinema. O cara manda a liberdade e vai dizer, vou levar uma faca pro cinema aí. Caraca, coitado. Comunidade, brincadeira, piada. Fala, Deká. Mas ela parou de falar comigo. Porque lógico, você negou o fogo. Caraca, brincadeira. Deu uma cabeçada pequena. Ela não disse que ela beijasse. Se ela falasse, eu não teria... Mas ninguém fala, Deká. Tu queria que... Atenção. Está na hora do beijo, Deká. Cinema, cinema, para aí, para aí, para aí. Posso te falar mais uma coisa? Além do olhar, você pode pegar na mão da pessoa. Se a pessoa pegar na sua mão, você fica fazendo... Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Está assim, é o primeiro passo. É homem, né? Nós somos, eu acredito. Nós somos. Assim, quando uma menina pega na mão... Nunca pegaram na minha mão, assim. Caraca. Pega na mão dele, Celta. Não, não. Ele tem essa sensação. Danilo, Danilo. Olha, calma. Tu entendeu, né, o que eu quis dizer? Não. Amor de Deus. O que? O negócio cresce. O negócio... Que negócio louco. O perigo livre para pegar na mão. É isso, cara. Não. Atenção. Eu sou o meu canal. Sabe que isso aqui é para o Maranhão todo. Senhores ouvintes. Vamos lá. Temos participações aqui desse programa. Vamos lá. O tarado da mão agora. Gente, boa noite. É a Jéssica aqui da Maioba mais uma vez. Esse programa aqui é maravilhoso. E que tal vocês abrirem o Instagram do Danilo Quixaba? Seria bem interessante porque ele sabe, ele gosta de me desvilhotar tantas coisas da vida das pessoas. Esquece da dele. Que tal vocês desafiarem ele fazer isso? Essa é a Jéssica. O Jéssica. Bora, Danilo. A gente gostou da ideia, viu, Danilo? Adorei, adorei. Não tem nada, não tem nada. Ao contrário, vocês respondem o tempo todo. Abra o seu arroba. Ao contrário, vocês respondem o tempo todo. E outra coisa, o celular está ali transmitindo a nossa... Ah, não pode. Entendeu? É por isso que ele deixa lá, né? Vai acabar gravando assim, entendeu? Mas vamos lá. Tem mais participação. Nove, nove, dois, 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 nove, quatro, nove, quatro, ddl, noventa e oito. Participam os comediantes. Paulo Buna, Celton, Celton, Castro e Dekaston aqui. Beleza? Vamos lá, vamos ouvir. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que de repente falam de nossos convidados. Lembrei que no primeiro programa, no primeiro programa que veio o Dekaston, né? O cara tu ligou até pra aquela menina lá, porra. Falando menino de vergonha. Tu vai pegar no pé do moleque até ele conseguir o relacionamento, né, Danilo? Porra. Não, é escolha dele. Eu não vou forçar ninguém a nada. Vamos lá, tem mais participação. A Maria Batista mandou mais uma mensagem pra gente. Olha, Danilo. Viu a mesma coisa que eu disse? Era bom, era bom mesmo entrar aí no teu também pra gente ver o que que tem aí. Deve ter várias coisas aí que tu fica aí escolhendo aí, viu? Cara, eu imagino a gente abrindo o Instagram do... Não tem nada, não tem sacanagem. Aí do lado tá, pá, mateta ali. Não tem não, não tem não, não tem não. Gostaria, mandem, se vocês tiverem interesse de uma avaliação. Se podem mandar, mas eu nunca recebi. Tá inúdio, eu nunca recebi. Outubro, o rosa passou, tu não recebi. Não matou. Agora que tá no novembro da Sul, homem, Danilo que chave. Não, eu nunca recebi de nada, né, né? No novembro da Sul. Os caras fazem com aquela conversinha, ah, adoro o seu programa, aí começam a aplicar o... Entendeu? Eu também nunca recebi. Mas não quer receber nude, não. Você recebe isso. Pera aí. Eu queria fazer uma rapiada, mas eu não vou ofender a comunidade da liberdade novamente. Eu não quero... Não é nem com você, é com a comunidade que eu quero habitar. É, é pra se preservar. Vai, vai, vai. É, mas vamos falar do diabo do espetáculo aí? Bora, bora, bora. Falem. Vem pra isso. Então, se você quiser pra falar, pra descobrir melhor a história da Alice, tá? A gente podia ligar pra mãe dela agora. Vamos, vamos, vamos. Você pega o telefone... Liga, 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 liga. Pega o telefone e diz pro zero. Depois desse assunto super tranquilo que a gente... Você puxa o telefone, Dekas, o nome disso é um telefone fixo. Você aperta o zero. Certo? Aí depois do zero você pode descarpa o número da pessoa, tá? Beleza? Tem pressa não, viu? É tão bom ver um jovem mexendo no telefone, né? Tem pressa não, viu, Dekas? Não, não, fica à vontade, pode ficar à vontade. Coloquei facial assim. O programa aqui é até meia-noite. Enquanto isso, Paulo, gostaria de falar com você. E como é que você lida com rede social dentro de casa? Eu tava vendo uma reportagem do Jornal da Band de morte, feminicídio, essas paradas, por querer pegar a senha, tanto do cara quanto da mulher. Como você lida isso dentro de casa? Assim, é super de boa. A minha esposa, ela tem a senha no meu celular todo o tempo. É super de boa, tipo, ela tem a minha senha. Ela tem a minha senha, então não adianta dizer, ah, eu tenho confusão, não sei o que. A briga dela é que, às vezes eu tô muito tempo no... Liga, liga, Dekas. Liga pra celular, tá? Sim, mas o que você deseja? Você não tá conseguindo fazer ligação? Não, eu tô com ela. Você disco zero e disco número. Bota o nove na frente, viu? O nome disso é telefone fixo. Mas sim, fala, fala, Paulo. Então, a gente não tem discussão assim. Às vezes a gente, ela pega muito pro meu pé porque às vezes eu... Eu fico muito tempo no celular, aí fico... Ela briga, ah, poxa... É o trabalho que é teu trabalho. Nossa, amor. Minha vida, pô. Minha vida depende disso. Tu ligou errado, Dekas, ligou pra outra pessoa. Desculpa, dona Maria, desculpa. Sim, fala, Paulo. Pois é, e aí... Mas é super de boa, assim, dentro de casa, a minha esposa também, ela... Inclusive, minha esposa tem mais seguidor que eu. É mesmo? Mas a mulher sempre tem mais seguidor, pode ter certeza. É. E mais visualização no Instagram. Pode perceber, mulher sempre tem um engajamento maior. No programa, nós vamos abrir o direct da Mulher do Paulo. Vamos abrir o direct pra saber o que tem. Vamos abrir o canto. E o que você posta em Celta, nas suas redes sociais? Merda. Basicamente. Basicamente, besteira, assim. Não sou muito engajado nas redes sociais, não. Não sou um cara... Você é mais de ver o que os outros estão postando do que de postar. É. E quando você posta, são coisas pessoais? Não, não. Besteira dos outros. O pessoal já me manda besteira e fala assim, olha, besteira, posta aí. Aí eu posto besteira. Ele é o famoso Kibão. Tô criando uma legião de pessoas que veem besteira na internet. Me mandem. Aí eu posto a besteira. Calma, calma. Você atendeu? É. Tá bom. Agora deixa o telefone de lado que eu vou... Pode deixar de lado. Não desliga. Não desliga, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar com a pessoa. O Paulo tá com o fone, ele me ajuda nessa conversa. Olá, boa noite. Boa noite. Quem tá falando é a mãe da... Alice. Da Alice. Tudo bom, dona mãe da Alice? Como é seu nome? Deus e Lene. Dona Deus e Lene. Me conte desse projeto, o que tá acontecendo na sua família e de que forma a gente pode ajudar. A Maria Alice, ela tem dois anos de idade. Ela é gêmea, né? Do Davi. E há mais ou menos uns nove meses, ela a gente tá lutando, né? Contra um câncer. Ela foi diagnosticada com câncer. O tipo do câncer é o rabidomiosarcoma, né? Foi detectado no abdômen dela. Ela fez a cirurgia e tá em tratamento, né? De quimioterapia. E aí, a partir daí, surgiram algumas dificuldades depois do diagnóstico, né? Como desemprego, né? Do meu esposo. E aí, o Max Paviani, que é um dos humoristas que vai estar no espetáculo, ele teve a ideia de fazer o show ineficiente, né? Chamou o Paulo, chamou o DK e chamou o Diego, né? Pra ajudar na causa da Alice. A Alice, inclusive, tem o Instagram, né? Que é o Alice Maravilha Oficial. E lá a gente divulga um pouco da causa dela, da história dela. Pra que as pessoas conheçam e quem puder ajudar, né? De alguma forma, porque o tratamento é um tratamento caro, né? De quimioterapia. Nesse meio tempo, a gente perdeu o plano de saúde dela. Que quando ela iniciou o tratamento, ela tinha um plano de saúde. Ficamos sem um plano de saúde. A gente precisou recorrer, né? A realmente a solidariedade das pessoas pra que a gente possa vencer, né? Esse obstáculo que foi imposto, mas que a gente tá vencendo em nome de Deus. Dona Deusilene, e qual é o custo que a senhora tá tendo? De que forma, enfim, quais são os recursos que a senhora tá precisando nesse momento? O custo é, são os custos mesmo de plano de saúde que a gente precisou. Aderia um novo plano de saúde pra ela, né? Particular. Porque, como eu falei, meu esposo perdeu emprego. A gente perdeu o plano de saúde. E o tratamento dela, uma das medicações que ela faz de quimioterapia, a gente não conseguiu pelo SUS, né? Pelo Aldenura Belo. A gente precisou continuar pelo, a gente faz o tratamento na UDI pelo plano de saúde dela. Então, os custos realmente são o plano de saúde que a gente precisa pagar, os custos de alimentação, deslocamento pro hospital, porque ela passa boa parte do tempo em um hospital. Ela faz a quimioterapia e precisa voltar pra fazer exames. E principalmente quando a imunidade tá em custo de alimentação, custos que a gente já sabe que uma criança dá bastante trabalho e bastante custo financeiro. E duas crianças, e uma em tratamento oncológico, né? Pesa um pouco no orçamento da família. E a gente teve esse empecilho da questão de desemprego. Então, alguns gastos que estão aí pra suprir, né? Por isso a gente precisa da ajuda das pessoas. E dona Deuzilene, qual é o tipo de câncer que a sua filha tem? Rabidomiosarcoma. Certo. E pra explicar pro ouvinte, qual é o tipo de patologia? Qual é o órgão que é afetado? Ó, o rabidomiosarcoma, ele pode atingir várias partes do corpo. Na Alice, foi no abdômen, né? Ela foi diagnosticada em março, né? Ela fez uma cirurgia inicialmente, antes da cirurgia, não sabia se realmente era um tumor maligno ou benigno. Foi feita a cirurgia no dia 1º de abril, retirado o tumor que tava com 10 centímetros. E depois do tumor retirado, foi feita a bióxia, que detectou realmente que era um tumor maligno, do tipo rabidomiosarcoma embrionário. E a partir daí, iniciou-se imediatamente a quimioterapia. Ela já fez oito sessões de quimioterapia. Está previsto, inicialmente, nove sessões de quimioterapia. Então, agora, em novembro, ela faz a nona sessão. A partir daí, ela vai repetir os exames de imagem e pra ver, né, quais são os próximos passos de tratamento. Porque, independente das quimioterapias, ela vai ficar precisando fazer tratamento por cinco anos. Que é quando, realmente, a doença, ela é dada como remissão, entendeu? Como cura. Perfeitamente. A partir daí, ela vai fazer um acompanhamento com o oncologista dela. Certamente. Então, vamos aí garantir que ela tenha, né, uma saúde mais fortalecida, né, depois desse tratamento. Uma criança enfrentar isso tão cedo, realmente, merece toda a nossa mobilização. Dona Deusilene, então, de que forma as pessoas podem ajudar? Divulgue aí os dados, enfim, o que a senhora puder, pra que os nossos ouvintes tenham, né, o acesso e também possam entrar em contato com você. Ó, a gente tem o Instagram dela, que é a nossa principal ferramenta, né, pra pessoas chegarem até a gente. O Instagram dela é o arroba Alice Underline Maravilha Oficial. Lá, a gente conta um pouco da história dela. Lá também a gente tem disponibilizado os dados bancários, né, e as pessoas que quiserem entrar em contato comigo através do Instagram dela, podem também entrar em contato comigo. Tem meu telefone de contato, se você me permitir também, eu posso passar o telefone de contato. Fica à vontade. O meu telefone pra contato, o meu WhatsApp é o noventa e oito BBB nove oito sete trinta e sete oito cinco sete cinco. Perfeitamente. Dona Deusilene, a gente vai tentar mobilizar outros órgãos de imprensa, nossos companheiros das outras emissoras, da Rádio Mirante, da TV Mirante também, aqui da TV Mirante, da Difusora, pra botar pra frente aí a campanha e, né, o desejo pra senhora, toda a força do mundo com a sua família, pra que a partir dessa dificuldade a família possa ficar cada vez mais unida, tá bom? Então, parabéns pela luz da Dona Deusilene e conte com a gente, tá bom? Obrigada, eu queria agradecer a oportunidade do espaço do programa que vocês estão me dando. Queria agradecer de antemão também os quatro humoristas que se disponibilizaram a nos ajudar, né, principalmente o Márcio Brasiani, que é o, a pessoa que tomou a frente, que tomou a iniciativa e que chamou, né, o DK, que chamou o Paulo e que chamou o Diego Donadoni pra nos ajudar e todos abraçaram a causa, né, de imediato eles me chamaram e disseram que queriam ajudar, então eu acho que dessa forma a gente fica mais fortalecido e a gente consegue vencer com mais facilidade essa batalha, né, que a gente tá passando nesse momento. E com certeza vai ser a primeira coisa útil que eles vão fazer na vida, né, Dona Deusilene? Mas a senhora me diz, mas a senhora acha a graça dele mesmo? Acho, acho demais. Tá bom, Dona Deusilene. Acho demais, acho demais. Boa noite. E até notícias boas, né, até notícias boas chegaram aqui pra gente. Espero que o próximo contato seja pra falar de algo bom, tá bom? Tá bom, obrigada, Danilo. Boa noite. Boa noite, Dona Deusilene. Então é isso, né? Então, o espetáculo doidão. Fala aí, quando é que vai ser? Dia 12 de novembro, na próxima terça-feira, vai ser no teatro, lá no auditório da UNDB, certo? Vai começar a partir das sete horas, você já pode estar colando lá com a gente. Ele é baratinho, baratinho. O valor simbólico de apenas dez reais. Então, você que quer ir, você vai se divertir com a gente, vai rir das nossas piadas e, consequentemente, vai estar ajudando a Alice. Como ela falou aí antes, o Max Paviani, o DK, eu e o Diego Donadoni, a gente comprou essa briga e a gente tá com tudo pra fazer essa divulgação e lotar esse espetáculo. Se Deus quiser, a gente pode abrir uma segunda sessão e todo o que for arrecadado vai ser, logicamente, pra Alice, tá? Pro tratamento dela. E aí, vamos aí, vamos ajudar, galera. Você que está em outro estado, você que está em outra cidade, que quer doar, que quer ajudar, você também pode estar ajudando. Tem uns dados bancários que ela passou, tem lá no Instagram dela. Se você quiser comprar online, mesmo que você não venha, quiser só comprar, tem no meu perfil, vai estar no perfil dela. Acho que no DK também está. E tem no site Simpla. Está no Simpla, que é o site da compra de ingressos. E aí, vocês vão poder estar, mesmo que não vá, mas vocês vão estar podendo ajudar a gente nessa empreitada. O importante é ajudar, galera. O local é onde mesmo, do espetáculo? No auditório da UNDB. Ah, então, show de bola. Ali tem estacionamento, é legal. É no auditório Maria Isabel da UNDB. Show de bola. Então, Max Paviani aí, que sempre fez belas apresentações. O DK também, que está bombado na internet. O Paulo, que tem um texto maravilhoso. E também o Celton, que vai estar lá, contando suas piadas nonsense, representando a sua comunidade. Não é isso? O Diego Donadone também. O Diego Donadone vai estar lá também. Show de bola. Então, maravilha. Sim, agora vamos voltar ao mundo real. DK, você pode colocar o telefone no gancho de novo, tá bom? Isso aí, isso aí. Quando desliga, a gente vai apagar isso aí. Quando isso desliga, DK, a gente coloca de volta. É, é, pra você. Tu sabia que tinha um que a gente rodava assim, um dedo assim? Ah, isso era massa. Eu já vi no YouTube. Ele fala com verdade mesmo. Mas sim, deixa eu perguntar. Eu não sou curioso, eu nem sou maroca, mas ao mexer no seu celular, eu vi um WhatsApp dizendo que alguém estava ouvindo você. Você pode dizer quem é? Meu WhatsApp, alguém está ouvindo. Não sei, apareceu uma notificação, eu não queria falar no momento, né? Mas você pode dizer aí quem está ouvindo aí. Estão indo à regulagem. Não, eu não vi. Não viu? Muitas mensagens. No Instagram? No Instagram? Não, no WhatsApp. WhatsApp. Ah, no WhatsApp também não. Muitas meninas mandam mensagem. Não, juro que não, juro que não. Ok, tudo bem. Várias danadinhas no solitinho do pai. Mas qual o texto que vocês vão fazer, hein, Paulo? Vai ser o mesmo daquele outro espetáculo ou não? É outra parada? Não, eu estou selecionando o texto mais limpo possível. Inclusive, eu estou limpando muito meus textos, tá? O meu é voltado mesmo para a minha vida de magro inverso. Galã de novela. Cintura de ovo. Acontece. O meu texto é voltado sempre isso, para o autobulling. Foi o que me salvou na escola, foi o autobulling. O pessoal vinha comentar. Eu desarmava os bulinadores. Os caras vinha, sei o que, não sei o que. Sabia que eu sou gordo? Aí dava uma barrigada na criança. Acontece isso aí. Acontece, acontece. Você roubava o lanche da galera? É? Ele ainda faz até hoje com a gente também. Mas, ó, vou dizer uma coisa. A escola é o ambiente mais cruel que existe para a formação de ser humano. Cara, quando eu era criança que entrei na escola, o meu apelido era Bubassauro. Eu te chamaria assim. Isso é real, pô. Lá no Marista. É engraçado porque eles são tudo. Você tá falando de quem aí, hein, Celto? Tá falando de quem? Nossos ouvintes, nossos ouvintes. Ok, beleza então, na hora. Obrigado. Tá certo? Fala, Paulo. Eu tô lá no Marista. O meu apelido era Bubassauro. Aí eu digo, cara, eu tenho que me livrar disso. Vou andar com uma galera, vou me juntar com uma galera aí para ver se eu me livro. Aí o que acontece? Fui andar com o outro, que era o apelido, ele era Leôncio do Pica-Pau. Ele era tipo assim, um DK. Ele era gordo só do ombro para baixo, assim. Leôncio do Pica-Pau, o feto... O pessoal da rádio tá vendo. O feto tinha o cabeça de dois andar. E aí eu consegui sobreviver a minha vida escolar, assim. Certa vez eu tava... Entrou na sala de aula e tal. E aí me tacaram uma pedra. Porra? Na cabeça, sério, meu. Como assim, cara? Que loucura! Tocaram uma pedra na minha cabeça. E aí eu só lembro que eu acordei no hospital... Daí que eu tô dizendo que é mentira do seu texto, viu? Você tá mentindo. Aconteceu com o Celto também? Que tipo de coragem é esse, amigo? Innecessário, cara. Aconteceu contigo também? Você tacaram pedra em você? É, foi. Mas assim... Mas é tipo assim... Mas era rebelião? O que é que tava acontecendo lá no presídio que você tava? Ninguém. Foi mamãe, pô. Mamãe a gente tacou pedra? Sério? Não, mas tu tá sério agora. Não foi sério, ela tacou uma pedra. Eu lamento. Eu falei que minha relação não era boa com ela. Não, tudo bem. Pô, mas tacar pedra? Não, não. Você tava endemoniado, meu compadre. Alguma coisa aconteceu. Ou ela também, né? Ou era ela. É verdade, é verdade. Não tinha parado pra pensar isso. Sim, Paulo. Os apelidos. Não, pois é. Me tacaram uma pedra. Voltando a história da ACD aí, vai. Voltando a... Voltando a minha história da pedra. Sim. Me tacaram uma pedra. E eu lembro que eu acordei no hospital. O que eu lembro quando eu acordei no hospital foi... E ter visto meu amigo Eric gritando, pokebola vai. Pode rir aí na sua casa, pode rir. Sério. Três pontos eu levei. Eu perdi o setup da piada porque me cortaram, mas... Três pontos eu levei na cabeça. A piada, né? Três pontos eu levei na cabeça. Sim, que é a verdade. No show é direto, né? Vocês vão rir bastante. Não se preocupe não. Eu jurei. Eu tô colaborando com a minha risada, tá? Vocês, vocês, vocês aqui... Vocês que tão se bananando aí. Eu tô rindo. Eu tô só rindo. A minha função é rir. Você que tá assistindo espetáculo de comédia, sua opinião não é opinar. Só chama quando te chamam, ok? Tipo assim, oi, qual é o seu nome? Você faz o quê? Ainda bem que o Indy vai ajudar a Alice. A minha função é usar minha gaitada para potencializar o texto. Muito obrigado. Fala aí. Tá louco tanto. Fala. Porra, Paulo. Vai, pokebola. E aí? Não, e aí foi eu. E aí? Quebraram minha cabeça aí. Você sabe que na minha escola, onde eu estudei, era uma escola marginal. Não era pública, mas também não era particular. Era vista. Estudou onde? Do SESI. Do SESI. Onde uma geração de pilantrinhas surgiram. Cara, é o seguinte. Da Alemanha. Os dois. Estudei dos dois. Que fizeram uma reforma lá muito louca lá e que todo mundo foi pro fundo. E aí? Eu quero, inclusive, mandar um alô pra galera do SESI, a galera do Lamblaska. Meus amigos. O Lamblaska é um grupo de WhatsApp, é? Não, o Lamblaska era um grupo da galera do SESI. Eu não cheguei a estudar no SESI, mas eu era do... Tinha amizade. Tinha amizade. E aí? Do Lamblaska, um abraço pra vocês. Eu tinha uns amigos do bullying pesado. Que eu participava também pra me proteger. Né? E aí? Teve um apelido que deu problema jurídico. Que era o cheiramode. Que tinha uma menina que era cheiramode. Tinha outra. Tinha um amigo meu lá do Lamblaska que o apelido dele era o cheiramode também. Mas era uma moça. Por isso que era um pouco mais grave, né? Aí tinha outra que era o... Ele cheirava o molde dela. Ela tinha pano branco. A moça? Ela tinha pano branco, né? Sabe aquela doença? Sei, sei. Aquela doença aqui do... É em piscina que a gente pegava, pano branco? Não, não, não. Vitíligo não. Pano branco é aquela curuba. Meu amigo. Aí a gente chamava ela de sapo boi, né? Que ficava todo marcado. E teve um outro apelido também que esse eu não me orgulho de forma nenhuma. Que é uma tremenda ignorância. Mas quando somos jovens, a gente... Criança, na época, podia. Hoje eu não gosto mais. Aí era... Não façam isso. Reste de aborto. Porque a menina não tinha as unhas. Assim, é uma coisa horrorosa. Não me orgulho. Não fui eu que criei, não me orgulho. Mas acho que... Por isso que eu tô falando. É uma vez cruel. Reste de aborto. Era brincadeira, viu? Tu não tinha apelido? Não tinha. Te juro que não. Eu não tinha apelido. O cara que dá apelido, ele não tem apelido. Porque ele fica... Eu tinha... Era. Eu tinha mais... Era de Júnior, eu. Quem, tu? De Júnior. Por que Júnior? Ele tem cara de Júnior. Sim, mas não é se apelido. Isso não é. Gratuitamente. Ah, eu vou comer até um bolo aí com o Danilo. Como? Júnior. E aí, Júnior. Não, mas eu não... Eu não tinha apelido. Eu era dessa turma que ficava pontando o dedo na cara dos outros, entendeu? Eu também. Sempre fui, por isso não era... Aliás, teve uma história. Eu não acho interessante. Pra gente ficar contando minhas histórias aqui, que são bobas e imbecis. Mas já que vocês pediram... Conta, 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 É porque... Essa é meio pesada. Aí eu tava lá no César, aí chegou um aluno novo, porra, eu dei a maior força pro cara, que eu sempre fui enrolão, né? Nas apresentações e tal, eu falava um monte de coisa que eu não entendia nada e o nego me dava 10. E aí, eu tinha muita espinha na minha adolescência. E aí o cara, né, esse novato aí chegou lá, ele era jogador de basquete, altão e tal. Aí ele chegou... Era um negão, né? É. Aí eu digo, porra, o cara queria me bater da porrada. Aí por quê? Porque eu tinha muita espinha, aí ele começou a me chamar de Neston. Aí eu digo, é cara de Neston. Aí eu fiquei ouvindo assim, e tu, Nescauá? Uou, 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 faz, 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 uou, uou, uou! Eu me arrependi depois. Eu me arrependi depois, mas... Muito engraçado, muito engraçado. Eu me arrependi depois, mas eu acho preconceituoso, acho terrível, acho que qualquer forma de racismo tem que ser combatido e tal. Mas na adolescência, você é pra se defender, você acaba cometendo algumas delicadezas, algumas impurezas. Eu jamais faria isso atualmente, mas ele queria me dar porrada, ele me chamou de cara de Neston, eu só fui na mesma linha de produtos. Ele te bateu? Tentou, tentou, tentou. Depois chamou de Neston, saiu correndo. Exatamente, exatamente, Paulo, exatamente. Chamou de gordo de novo. Hoje eu já estou neutralizado com relação a isso, Celta. Mas se você estudou onde, Celta? Onde escola. Foi? Ninguém gostava de mim, né? Não, não fala assim, que você fala já fanhoso, já fico meio triste se ouvindo. Coitado do Celta. Fala, Celta, como é o seu período de escola? Coitado do Celta. Tem várias escolas, né? Nenhuma me adaptava. Eu sempre mudava de escola por algum motivo que só minha mãe, que me sacou pedra, pode estudar. E aí, nunca me adaptava, mas eu sempre sabia me proteger, né? Que era fazendo bullying com os outros. Aí, me inverteu. Eu pensei que ele fez fazer Karate Kid. Você precisa me proteger, eu fiz Karate Kid? Na verdade, eu apanhava, né? Só que aí eu apanhava, mas apanhava fazendo bullying com os outros. Certo. Aí, foi desenvolvendo isso, né? Aí, fui começando as pessoas a dizer que eram engraçados, apelidos que botavam nas outras pessoas. Diz aí alguns deles, você lembra? Não. Ah, é esses genéricos que o pessoal botava. Até hoje ainda faço bullying com esse nível, assim, com meus amigos. Mas só com meus amigos. Apelidos genéricos. Apelidos genéricos. O que é um apelido genérico? Falei. É um apelido original. É do Fletch, não. É. Não. Neusadina e tal. Essa é horrível, hein, Paulo? Essa aí. Não vai ter essas piadas no show. Lembrando que o intuito do show é ajudar a criança, não é rir, porque se for pra rir, não vai adiantar de nada. É verdade. Mas vão assim, vão com o coração assim, não, eu vou ajudar uma criança que tá precisando. Não pense que vai ajudar a gente não, porque a gente mesmo queiram rir. Se você chegar no show de comédia com o intuito de rir, qualquer merda você vai rir. O nosso, então. Agora se tu chegar assim, ah, bora ver esses caras engraçados e cruzar os braços, meu amigo, vai ser muito difícil tu rir. É, você tem que estar com o espírito aberto. É verdade. É, tipo um filme. Pois é, pois é, pois é. O que foi, Deká? Não, eu tô recordando com você. Por exemplo, Deká, me conte como vai ser seu texto nessa apresentação. Mesmo uma coisa. Eu vou falar sobre se você acabar, pra não pegar ninguém. A minha vida é isso. A minha vida é só isso. Não pegar ninguém e é isso. Não, Deká, você fica fazendo esse seu jeitinho aqui. Primeiro que a pequena falou, no ar queria dar pra você. Daquela outra vez. Falou? Faleu, sério. Falou no ar. Faleu, sério. E Deká. Mas essas palavras? Foi, não tenho certeza. Porra, tu quer pegar a gravação? Tenho. Eu quero, eu juro que... Meu Deus. Tem, rapaz, tem. Tem, cara. A pequena falou que queria. Não, mas naquela época, naquela época, não sabia direito. Naquela época. Agora eu já tô... Sabe o jeito que tu queria da vida? Não sabia, agora eu já tô mais perto. Não. Quer ligar de novo? Não, não, ela é uma vez... Ela meio que não gosta mais de mim. Liga pra ela. Ela tá morando no Ceará agora. Eu juro, eu juro. Mas ela queria você. Ela queria te possuir. Pergunta pro pai do Mordecai lá, que ela tava finzona. É, o Mordecai e o Rigg. Não, o Mordecai e o Daniel. Mas sim, pois então. Um abraço, o Mordecai e o morado. E aí, nesse sentido todo, porra, o tanto de um moleque deu em cima de você nesse inbox aí. Você tá com medo de perder a piada. É isso que você tá com medo. Não, não só, não. De comer alguém e perder o repertório. Não só. Cara, pensa assim, ó. Tu vai perder a virgindade, vai ganhar uma DST. É uma piada nova, pô. É nova, já pode pensar no novo solo. 90% é exóscito. É porque... Eu não tenho pressa, eu não tenho pressa. Eu vou na calma, entendeu? Porque, assim, uma hora vai chegar o tempo de eu perder meu bebê. Eu acho que eu devia ter chegado. Não, cara, ninguém está pressionando você. Não, 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 assim. Se te faz falta, eu acho... Se a vida quiser me dar uma mulher pra me perder meu bebê... Mas eu quero... Gente, eu fiquei comovido. Eu nem sou a vida, mas o universo é... Peraí, 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 peraí. É porque eu... É porque eu gostei dessa musiquinha de fundo aí, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Então eu acho massa... O Celto... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente, é porque é assim. Eu não quero uma mulher. Aí o Celto tá olhando pra ele. Caraca, deixa eu falar. Olho de poço. Não, não sei o que eu ia falar. Apelido genérico. É apelido genérico, peraí. Peraí, apelido genérico. Só um minutinho. É porque eu não quero uma menininha pra ele poder beijar. Só beijar. Eu quero uma pra ele poder casar e ter uma vida bem feliz. Ok, Deca. E poder transar muito. Deca, sua família é religiosa? É. De qual religião? É evangélica. Não, metade é evangélica, metade é católica. Mas quem banca você? E meu pai é macumbeiro, né? Não, meu pai só é de Codó. Assim, ele faz. Beijo de Codó. Aí vai no show pra entender essa piada. Explica. Daí cá. Sua árvore genealógica. Bicho, pegou bem agora. Não, é... Pelo que eu saiba. É de pera, né? Pelo que eu saiba, minha mãe foi... Não, minha mãe... Meu pai é de Codó. Certo. Mas minha mãe é de São Luís. Eu não sei como eles se encontraram. Eu não sei. Eu também tenho essa coisa. Eu acho que eu sou fruto de uma macumba. Mas foram casados? Casados, chegaram a casar. Certo. E me tiveram. Ok. Aí por isso separaram. Me disseram até que eu fui um acidente. Não, qualquer tipo de relação sexual com impreação é... Não é não, Paulo? Não, não tem sentido. É um acidente mesmo. Não é? A cara dele, ó. Sim, ok. E aí a partir deste... deste enlace... Eu nasci, eu tô aqui até agora. Certo, e eles não ficaram juntos? Não, separaram. Com qual idade você tinha nessa separação? Foi pesado. Eu era recém-nascido, pai. Era mesmo, sério? Era. Como é que tu lembra? E aí ele mora em Codó atualmente e sua mãe mora aqui em São Luís. Exatamente. E ela já tem outro relacionamento? Não. Não. Por que você riu? Por que você riu, cara? É porque ela já teve vários, mas nunca deu certo. Tipo eu, assim. Eu acho que é de sangue. Ah, sim. Mas sua mãe, com todo respeito, ela ainda é jovem e tal? Jovem de que sim. Ela tem 40 e poucos anos. Você ainda tá no jogo, Deká. Assim, não é? Não, sim. De vez em quando vai pra festa com as amigas. Ah, sim. Celto, tu não vai namorar minha mãe. Você não desiste. Deká, você pode me mostrar uma foto? Da minha mãe? Não, sem maldade. Eu não tenho, eu não tenho. Sem maldade, sem maldade. Outro dia eu fui no apartamento do Deká e eu vi a foto da mãe dele. Ela é muito bonita. Ah, tá vendo? Pois é. Com a sorte que eu sou casado, mas... Eu vi a mãe dele. Tu viu, cara? Eu vi. Não, mas sério, Deká. Ah, por isso que Celto sai de madrugada da casa dele pra casa do Deká. Ele é sério. Não, isso é sério, é real, pô. Você está me comprometendo e comprometendo a mãe do menino. Duas horas da manhã e assim, Edeka, tô colando aí. Agora, por isso que de vez em quando Celto me chama de filho. Ainda não tinha se tocado disso. Aí você explanou no plano. Ele até pensou assim, por isso que ele me chama de filho. Pô, filhão. Pera aí, não, não vamos brincar com a mãe do homem. É, pois é. Não pode chegar. Se você gostou, você não ganha, eu te boto com a Chico. Não, vocês estão brincando com a minha mãe, pô. Pera aí. Eu fiz uma pergunta inocente, tá? Agora, vamos voltar a você. Um relacionamento realmente te faz falta? Eu acho que não, mamãe. No viagem, a mãe deve estar em festa, uma hora dessa, pegando outro cara que não seja tu. Que? Que isso, o cara tá querendo ofender o outro, dizendo que a mãe tá pegando o outro. Não foi isso aí, cara? O tempo mudou, né? E a mãe tá ficando com o outro, que não é você. Outro lixo, não é tu nada. A minha mãe tá pegando uns 30 agora, otário. Não é você. Ela... Que isso, cara? Escutiu a mãe nessa história. É, por isso mesmo. A mãe nem podia se tocar no nome da mãe, né? Hoje em dia vai pra rádio... Mas você vai pra Codó de vez em quando visitar seu pai? Eu nem vi. Qual o problema de Codó? Eu não sei se tu sabe, mas Codó está ouvindo aqui agora. É, exatamente. Pega lá pela rádio. Amamos você também. Codó é uma sede legal. Não, eu não. Tu falou Codó. Ah, pode ir que ele atende a Bahia, não é, pô? Meu Deus. Codó é a Bahia. A Bahia também está ouvindo, tá? Não, você é só meu salvador, meu Pelourinho. O que é Bahia do mesmo? A Bahia do mesmo. A Bahia do mesmo. Amamos vocês também. Voltando a sua mãe, sua mãe é evangélica? Eu também sou evangélica. Você é evangélica, Deca? De qual igreja? Eu sou da igreja Yek Península. Como? Qual o nome? Da Yek. Igreja da Península? É, Yek Península. É, quando eu digo lá. Qual o nome de Deus? É uma igreja, né? É. Eu também partiu de uma célula aí. É mesmo, Deca? É. Hashtag salve. Na Península tem gente que acredita em Deus e não só no dinheiro, na ganância. Oh, crítica social. E aí? Assim, eu não sei, mas eu vou pra igreja e eu vou pra louvar a Deus na minha igreja. Ok, perfeitamente. Que Deus aí, menino? Mete um louvor aí, Deca. Eu não sei se você quer cantar, né? Vou... Mete um louvor. O comediante do louvor, vai. Cantei, cantei, cantei. Ah, peraí. Ai, socorro. Porque eu tenho que ser a voz da gente. Não, não precisa. Aqui, tá de boa, tá de boa. Qual a música? Qualquer uma de louvor. Me ajuda aí. A que você lembrar. É. Dono de todas. Parou, 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 parou. Sabedoria e poder. Eu tô treinando aí. Você foi obrigado a ir pra igreja, não foi, Deca? Não, não. Não, no começo, a mamãe me chamava, bora pra igreja, bora pra igreja. Não, mãe, nunca me dá vontade. Mamãe, que eu chamo de mamãe. Acho que por isso que mamãe me tacou uma pedra. Mamãe se chama de mamãe mesmo. Esse é o termo normal. Eu acho que por isso que mamãe me tacou uma pedra, que acho que ela só queria me chamar pra igreja e não conseguiu minha atenção. Mas eles compreendem a sua comédia? Como assim, mamãe? A igreja. Ah, não, não, na igreja, tipo, eu acho que ninguém sabe que eu faço nada lá, assim. Acho que ninguém sabe que ele vai pra lá. Ele sabe que eu vou pra ir pra lá. Eu entro na parte do fundo, sento lá atrás, depois vamos embora. Ele é o pinteiro da igreja. Agora a igreja é o lugar mais legal pra arranjar a mulher. Certo? Com certeza, muito mais fácil. Inclusive conheci minha esposa da igreja. Eu não queria concordar. E célula também, meu cumpadi. Ah, nessa célula aí de reunião de casa dos outros aí que rola muita parada. Eu não queria concordar. Assim, assim, é o que acontece. A célula é... Tá de igreja também, Celton? Não, não. A célula é na minha casa. Então não rola, é só homem. Mas tu pegou a tua esposa lá. Na igreja. Isso. Na igreja. Pois é. Na igreja. Entenda, Teca. Tem alguém interessante na sua igreja? Caralho, tipo assim, eu não conheço ninguém da minha igreja pra falar, velho, é só pastor. Que igreja é essa? Você não socializa? Não tem nome do abraço? É IEK Península Quadrangular. Fica no Hotel Veleiros. Tu entende a palavra? Fica no Hotel Veleiros, viu, gente? Não, tá bom. Tu entende o sentido de congregar. É você conhecer pessoas e... Fé em Cristo. Fé em Cristo. Bicho, nunca ia me botar no computador de WhatsApp. Pô, é isso. Nossa. Por que o pastor não quer te colocar? Porque você é influencer. Eu acho que ele não sabe. Ele tem medo de tu ficar mandando os vídeos lá no grupo da igreja. Mandar os vídeos do teu lá dentro do seu, mas lá no supermercado. Ele não quer concorrência, não, pô. Tô doido, né? Tô doido, né? O que foi? Ele não quer... O pastor vai querer concorrência, não? Aí, pô. Ele tá falando besteira. Porque ele disse que o pastor dele, ele falou... O pastor dele, quando ele tá pregando, parece que ele tá fazendo stand-up. Ê, rapaz. Mas é, mas... Porque ele é engraçado. Porque ele é engraçado. Porque ele é engraçadão, ele é engraçadão. Ele é bem engraçadão. Às vezes o pastor... O Cláudio Duarte tá aí pra isso, pô. Mas o Cláudio Duarte já passou dessa história. Ted Mark tá fazendo isso agora. Ah, é? É. Não tava sabendo. Agora ele faz pregação? Fofoca, gente. Ê, quero saber agora. Fofoca. A base da comédia. Paulo Henrique, boa. O mundo dos comediantes. Não é exatamente fofoca. O que acontece? O meu amigo Ted Mark, um cara que quando eu entrei na comédia... Quando você fala, meu amigo, né? Amigo? Não, porque é tipo assim, quando eu entrei na comédia, um cara que me deu uma força muito grande foi o Ted. E aí ele parou de fazer comédia, ele saiu e tá fazendo agora mais comédia voltada pro evangelismo. Ele tava catando lixo lá na prefeitura, lá. Isso que ele tava fazendo. Também, né? Também. É o emprego do cara, né? Não, eu tô falando mal não. Fiz pior. Não. Caraca, que perda. Sim, pode falar. Pois é, e agora ele tá fazendo isso. Ele tá pregando e tá usando a comédia. Ele costumava fazer, quando eu conheci o Ted, ele já era evangélico, ele costumava fazer. Ele fazia comédia e no final ele pregava pra galera dele. Chato, chato. Aí ele entendeu que ele tinha que usar Jesus como o bolo, não como a cereja do bolo. Aí ele começou... Como assim, cara? Ele deve ter que usar Jesus assim, né? Ele mesclou. Ele mesclou o evangélico com a comédia e hoje ele faz isso. Só que ele faz só em igreja agora. Não, vou te falar uma coisa. A minha opinião pessoal é que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Mas se não for pra zoar, eu não fecho o caso. É. E eu não zoaria Cristo, mas se fosse pra zoar, eu tentei em vários textos que não ofendem Cristo, mas que zoam. Você pode ver que a história bíblica, o primeiro milagre dele é que é a água com cachaça, né? Segurei que eu tenho um show dia 28 e eu vou falar disso aí. Brincadeira com o padre pode. É? Brincadeira com o padre. Pois é, zoar padre é legal. O padre e pastor tá aí pra isso, a gente pode zoar. Não pode zoar, é o cara de cima, pô. Exatamente, não pode zoar, é o patrão. O Buna é grande mesmo esse, né? O patrão é bom. O lado entrando, parceiro, 120 quilos. Buna é top. Buna, entendi. É top mesmo, porque o Buna é legal. Aí, Buna, ele acha você legal, agradeça. Igual de Buna, meu amigo. Calma só. Sim, mas eu tô brincando, Ted Mark é gente boa demais, gosto dele. Nunca mais vi Ted Mark, talvez por isso. Porque a igreja, ele não tem um passado aberto. Talvez é por isso que eu nunca encontrei. Você sabe sobre o caso de uma igreja há muito tempo atrás que desabou a renascer? Sim. É porque o Danilo entrou lá. Eu não passei perto, eu não passei perto. Os ouvintes tão rindo. Olha, o Dizinho, com certeza as notas que tava escondidas debaixo lá, tá muito mais pesada do que eu. Mas deixa eu te perguntar, eles cobram pra fazer show em igreja? Então, eu cheguei a levar o Ted na minha igreja e ele não cobrou nada. Mas o pessoal dá uma oferta. Afinal de contas, é o trabalho do cara. Claro, mas paga ou não paga? Paga. A igreja paga. Não as pessoas da igreja. Tem cachê. Tem cachê, tem cachê. Não, 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 não. Não chama cachê. Chama oferta solidária. Mas a oferta é pra igreja, não pro... Não pro... A oferta não é pro Ted Mark. A oferta... É pra obra. A oferta é pro... O sacerdote. Não, porque se tu entrar... Porque se tu for entrar no... Na questão bíblica da coisa, a oferta, os dízimos eram pros levitas e pros sacerdotes. E pras viúvas. A gente falando em igreja, eu tava subindo um filme... Esse papo tá muito bom. Que a HDA fala que tem que procurar Jesus, né? Eu tava subindo procurando Nemo. Louco, o filme é muito massa procurando Nemo. Você nunca viu, não? Eu vi. Era uma piada. Não é da sua idade. Não, não, não. Não, não. É massa. É legal. Eu vi também o filme da... O filme da Dora. Tem o filme da Dora. A Dora que esquece. É o filme da Dora. É o Reléon, 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 Reléon. Não, Reléon não tem nada a ver com isso aí. Reléon, 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 Reléon. Não, tá começando a perder o Nex aqui, o negócio. Tá. Nem o pessoal do... O Regg tava assim. A Dini tá ouvindo aqui. Ei, vamos lá. Assim, vamos... A última pauta, vamos lá. O Rafinha Bastos, né? É, recentemente ele largou a comédia aqui no Brasil, pelo menos temporariamente. A melhor coisa que ele fez da vida dele. Não fala assim. E o Rafinha, ele agora tá... Ele ficou fixo no principal clube de comédia em Nova York. Estados Unidos. Né? Em Nova York. É, que é em Nova York, no caso. Como eu disse antes... Fica lá, né? Fica lá. Como eu disse antes, a melhor coisa que ele fez da vida dele. Ah, sim. Então, o Rafinha permanece de 45, 45, 45 dias. Ele vem aqui, produz os vídeos lá pro YouTube e tal. E ele voltou a ser um comediante, né? Raiz, vivendo apenas disso e morando nos Estados Unidos. Mas ele começou totalmente do zero, assim. Foi mesmo do zero. É tipo o cara sair daqui de São Luís e ir pra São Paulo. Fica lá. O cara tá aqui 7, 10 anos de comédia. Vai pra São Paulo e vira um golpe. É o que basicamente a maioria dos nordestinos quer fazer, né? Mas aí, isso que eu tô... Essa é a pergunta que eu quero fazer. Porque, geralmente, fala-se muito, de maneira injusta, que o comediante do Maranhão imita o comediante, né? De São Paulo e tal. Só que o comediante de São Paulo, o que faz da vida dele, é só imitar comediante americano. Basta que você sente a bunda e assista o Comedy Central. Uma tarde inteira, você vai ver o texto dos gringos lá, o texto dos caras aqui. Não tem muito o que mudar, porque o comportamento humano é recente e pode haver coincidência de piadas. Eu queria que vocês dessem uma opinião com relação a isso. Fala, Buna. Eu tenho uma experiente nisso. Você é o profissional do ar. Fala aí, cara. Senta o pé aí. Não, o que eu penso sobre isso é que, tipo, como eu falei no início, tem espaço pra todo mundo. O cara, porque tu tá me imitando, tu tá imitando fulano de tal, tu tá me imitando fulano de tal. Muitos dos comediantes, todos, praticamente do pessoal de São Paulo, como ele falou, tem como exemplo o David Chappell. E aí... No microfone, por favor, Dekar. Ah, não, esquece. Não, fala na rádio. Fala, fala. E aí, tipo, é essa dinâmica do stand-up comedy. A gente faz o stand-up e no Ceará também eles têm um pequeno preconceito com o stand-up comedy porque lá tem uma comédia diferente. É show de humor. É show de humor. Personagem. Eles usam personagens. Não a cara limpa. Repertório de piada. Lá, lá é... É, exatamente. Repertório de piada. Piadas decoradas. São anedotas. Exatamente, exatamente. Cara, é bom, né? Ponto da sua opinião? Não, a minha opinião é que tem... Você ficou com medo de se posicionar. É, tem espaço pra estar no mundo. Hum, isentão. Bolsonaro, não, vou lá livre, né? Me diz um comediante escroto de São Luís. Uou. Fala lá, Paulo. Hum, hum, hum. Fala lá. Eu não, não, não. Eu posso falar um escroto? Não, peraí, é bom também. É, Buna, Buna, Buna. Eu vou contar até três que tu fala. Um, dois, três. Fala. Eu. É, as duas são cinco. Não, quem? Quem? Celto, o Sato Castro. Não, não vale. Fala, fala. Fala mesmo. E aí, Deca? Fala um aí. O que é que tu acha, Danilo? Eu sou essa pessoa. O que é que eu acho do quê? Eu sou essa pessoa. Certo. Mas a gente é amigo por isso. Principalmente porque ele já sabe que eu sou escroto. Não, eu entendo. O nome disso é... Não sou falso. Empatia? Não sou falso. Agora, se tu perguntar qual comediante aqui é falso, aí é o que fala. Porque tem comediantes que são assim, entendeu? Quem são? Aí eu não sei. Me falaram. Me falaram aí, ó. E aí? Foi o Buna que falou. Tem algum falso? Eu falei. Sempre tem, sempre tem. Todas as áreas. Não é porque tem um que consegue um negocinho e já fica diferente. Um radialista, assim, que é muito falso. Não, brincadeira. Porque não tem que botar um ensaio ajusta, não. Brincadeira. Amamos todos os radialistas. Eu digo valista. Aqui na difusora tem uns trinta. Vixe. Falso? Polêmica. Sério mesmo? Polêmica. Vocês ficam surpresos, porque todo lugar tem gente falsa, né? A tua igreja. Esse porra. Com razão. Com razão. E a falsidade nem sempre é falta de caráter. Exato. Na verdade, é um protocolo que você tem pra poder conviver com a pessoa. Ah, o cara é humorista. Ele é falso por quê? Porque ele tá usando o personagem dele, pô. Ele não é aquilo. Não, você não dá a ver com isso. Você quer querendo passar o pano pra falsidade? Você é falso porque você tem que ter o compacto de... de convivência. Você odeia a pessoa, mas você engole isso e fica normal. Eu deixei bem claro. Mas aí, quando você vacila, o cara vem e põe no ano na bunda. É. A gente tem uma lista muito grande, extensa, de um pessoal que faz isso, né? Que é falso, 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 falso. Tá comédia, é? Sério? Eu não sabia disso, não. Comédia. Fala aí, a verdade. Eu não sabia disso. Enfim, chega! Ele faz, tem um cara que eu não gosto muito, não. Genese Rosado. É, tá brincando. Gente boa demais, gente boa. Se tu tirar uma foto do saco escrotal do Genese... E do meu pai... Tu vai achar... Tu vai achar a cara da antaré do Decada. Não, mas o Genese é gente boa. E o cara... Não, dizem que o Genese é meu pai. O pessoal... Uou, a teoria da conspiração aí, ó. Genese Rosado. Assuma seu filho. Mas com a mesma mãe? Não, assim... Ele nunca falou da mãe, só falando do pai. Ah, tá. É porque a mãe é mais fácil de saber, né? Eu acho que pra ser teu pai, ele teria que fazer alguma coisa com a tua mãe, né? Exatamente, Dekar. Porque ele não chegou nessa parte. Exatamente. Ah, não pensado. Entendeu? Você não pode ser filho só do pai e não da mãe. Tem que ter da mãe. Fala pra tua mãe. Mãe, fala a verdade. Já sei de tudo. Danilo me falou. Genese. Não, o bom é que tipo... Terceiras do meio da história. Para não se zangar. É uma rádio que a gente pode falar mal dos outros, né? Tem as pessoas presentes. O rádio é isso, é falar mal dos outros. Ninguém tá ouvindo, pô. Obrigado, viu, Paulo? Tô brincando. Obrigado, eu agradeço bastante. Tá vendo aí alguém? Vocês vão lá no Instagram do Paulo aí. Do Pé Adelaide Buna. Podem xingar eles no comentário. É, pô, é sério, é sério. O pessoal tá ouvindo, que só daqui pra cá eu ganho 11 seguidores. Vamos falar, pelo amor de Jesus Cristo, do espetáculo em prol da querida Alice. Alice, né? Alice. Alice maravilha. Alice maravilha oficial. Alice, o nosso amorzinho tem apenas dois anos, está enfrentando uma doença raríssima, um câncer e com a solidariedade da gente a situação pode ficar mais confortável pra família dela. Então, vamos repetir o espetáculo e de que forma você pode ter acesso aí a essa ajuda? Ou nos nossos Instagram, no Instagram do Buna, do Max, meu, do Diego, arroba, meu é arroba DKZ, DKZ3N. Você pode ir lá, mandar mensagem, falar que quer ir no show. Aí nós vamos te mandar o link, que você também pode muito bem pegar no Simpla, que é o site que tá disponibilizando os ingressos. O link pra compra de ingressos tá no meu, na minha bio do Instagram, tá lá. Arroba PR, underline Buna. Repete aí. Arroba PR, underline Buna. Aí no... Não é bunda não, gente. Pelo amor de Deus. Nem Buda. Nem Buda. B-U-N-A. B-U-N-A. Obrigado, mamãe, porque toda vez que eu falo meu nome, eu tenho que soletrar. Você soubeu de rico. Aí o ingresso está a 10 reais, um valor simbólico de 10 reais. Mas se quiser pagar 20 pra ajudar a Alice, paga 20. Você pode dar quanto você quiser, tipo, acima de 10 reais. Pra ir no show, se você não quiser ir no show, mas quiser ajudar, pode entrar em contato com a gente. E mais informe, vai ser no teatro Maria Isabel, na UNDB. Dia 12, agora é terça-feira. Ou, dia 12, terça-feira. Um teatro top, super confortável. Lindo, maravilhoso. Dia 12 de novembro, às 8 horas. Aí mais informações, você pode ir no contato. 98DDD-9-9143-0183. Repita. Maravilha. Pode falar, Dekar. Pode. Repetindo. 98DDD-9-9143-0183. Show de bola. Então, vamos ajudar. Agradecer também ao Max Paviani pela iniciativa. Ah, maravilhoso. E é o Danilo que vou deixar a gente vir aqui, né? O Danilo pela oportunidade. Não, o Max, o Max é o cara legal, o cara de bom coração. O Danilo Gentili, ô. Ah, gente, essas piadas não vão ter no show. Sim, um abraço pro Max, gente, boa demais. É o cara legal. Max, vem pra difusora, Max. Diz o teu arroba aí, Celton. Diz o teu arroba aí, Celton. Repete aí. Arroba Celton K. Maravilha. Mais alguma coisa? Não, não. Mãe, te amo. Paulo, obrigadão pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, não fui convidado. Foi sim, claro que foi. É, Dekar, obrigado pela sua presença. É, eu que agradeço, Danilo. Tá uma pessoa muito gentil. Vamos ligar pra alguém? Quer ligar pra alguém? Não, não pede pra Celton ligar agora pra alguém. Liga, 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 liga. História de uma pessoa assim. Ah. Uma gata. Tem que ser uma gata. Eu acho que eu não tenho nem o contato. Ele ficou calado, não tem. Tem só as minhas bocas aí. Peraí, tem uma menina aqui, mas tipo, eu não tenho nada com ela, mas a gente pode ligar pra ela agora. Pode? Pode, mas eu nem gosto dela, nada. Não é gay, não é gay. Peraí, vou te mandar uma foto. É gata? É relativo. É relativo. Beleza, subjetivo, ouvir. E você acha que ela é bonita? Ela é uma pessoa bem, ela é uma pessoa muito de boa. Não, eu quero saber se... Nossa, tu quer chamar ela de feia, de uma foto. Nossa. Mas você pegaria ela, Deká? E, rapaz, tá longe, tá longe. Não, aqui tem muito barro aqui nessa cara, aqui muda maquiagem. A mulher... Ela é só uma amiga minha, mas a gente pode ligar pra ela pra passar, sei lá, um mini troja. Vamos, vamos então. Vamos mesmo. Pra encerrar essa entrevista. Bora lá. Bora. Pode ligar, vamos ligar. Você já sabe o esquema aí. Ah, eu de novo. Você liga o telefone aí. É tão difícil, cara. Rápido, Deká. Já trabalhei muito hoje. Não fala um número, idiota. Tá na rádio. Vamos lá, doidão. Atenção, nesse momento o Dekazin está fazendo uma ligação telefônica, está muito empolgado por manusear um telefone. Primeira vez que ele... Ela chega muito, ele... Tá chamando? Destino ocupado, o que que é isso? Ei? Destino ocupado. É porque a pessoa tá ocupada. Então, vai ficar pra próxima. Manda o áudio pra ela e depois a gente vê. Outra pessoa que não é tu. Tchau, gente. Valeu, um abraço. Até a próxima. Esse é o programa de Repetir Mais Absurdo da América Latina. Já a gente volta. Lembrando a rotina da sua noite. Danilo Kixaba.